Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui agarrar Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês No vídeo de hoje a gente vai dar uma palinha aqui de como regular a luneta e o mega orei aqui Música Olha lá, já era o Tucano, foi-se o Tucano É, são quase sete horas da manhã Faz tempo que eu estou acordado aqui e tentei achar uma posição aqui no sol, tá? Então vamos lá Bom pessoal, tudo que eu vou falar aqui vai aparecer aqui também Vou colocar ele para filmar, ok? Vamos aqui ver Bom, a luneta que está aqui é uma luneta 4x16x44 O alvo está lá mais ou menos a 100, 100 e poucos metros Eu não vou atirar porque é fora do meu quintal, tá? Não atira no quintal de vizinho não Mas por isso que ela está em pé Por isso que ela está aqui em pézinha assim, bonita para cima Mas o que interessa aqui é a regulagem da filmadora, a regulagem do equipamento Está instalada bonitinho, vamos colocar aqui para filmar, ligar e filmar Cliquei para ligar, clica e segura e ele vai ligar, ok? Então está aqui Está ligando Bom, a área que eu estou olhando lá é aproximadamente a uns 100 metros Se não for mais, viu? Mas vamos considerar que ela é 100 metros Você vai fazer regular da seguinte maneira Vamos colocar para filmar aqui para aparecer os dois Bom, está filmando já Como que eu faço a regulagem? Pode existir outras maneiras de fazer Mas eu faço assim Instalo aqui Deixo no zoom mínimo Zoom mínimo E coloco aqui o par lá Mais ou menos na distância que eu quero Que é mais ou menos 100 metros Tem até um outro Andar uma vez que depois não é que consegue filmar Coloco aqui no mínimo O zoom no mínimo E vamos ajustar aqui, ó Primeira coisa que eu faço é mirar para o céu Ó Para ver lá se está filmando certinho, está vendo? Vamos lá para o céu, ó Bom, aqui eu vou ajustar essa roelinha aqui, ó Está vendo que ela embaçou? Agora eu vou voltar aqui até ver o retículo Ó, estou vendo? Ó, o retículo ficou nítido, tá? O retículo ficou nítido, legal Vamos para a árvore Vamos ver se a gente consegue ver o tucano lá Ó, lá Olha lá, é lá em cima Vocês estão conseguindo ver o tucano lá? Ó Ok? Vocês estão vendo ele lá? Vamos agora deixar mais nítido essa imagem Porque fica meio difícil Para mim, rapazes Está bem, hein? Cheio E lá, agora eu vou juntar o balaxe aqui, ó Pessoal, não é uma coisa muito simples fazer esses ajustes, não Porque a telinha aqui, ela é muito pequenininha Mas vamos juntar, né? Vou dar um zoom para vocês verem, ó O zoom da luneta Ó Começou a explodir Começou a ficar clara a imagem demais da conta Mas vamos dar o zoom máximo, ó Não ficou do jeito que eu queria, não Mas Vai dar muita claridade Ó, embaçou Ah, tucano tem que sair Vou ter que tirar o zoom da luneta Para ficar mais nítido Eu estou entrando muita luz Um pouquinho A posição que está lá está desagradável aqui para mim, tá? Vou apoiar aqui para ficar mais fácil Vamos achar uma outra coisa mais fácil Para a gente Para a gente focar aqui Pessoal, eu vou tirar o zoom aqui Porque o zoom muito está explodindo a imagem Entrando muita luz Aí, ó Como é que ficou melhor Olha só Ficou com 5 de zoom aqui Vamos clarear aqui no parallax Tá, ainda está com muito zoom Aí, ó 5, 4 de zoom Para ficar uma imagem legal Deixa eu ver lá Deixa eu ver lá O parallax está ajustado mais ou menos 100 metros Ó Agora, eu dei mais uma ajustada aqui Na lente da câmera Eu acho que ficou a imagem bacana, tá? Mais ou menos isso aí Vamos ver se eu vejo tucano lá em cima Está lá em cima o danadinho Só dá para ver o vídeo dele aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Olha ele lá Hum, o danadinho está lá Escondeu Bom Consideração que eu vou falar aqui para vocês, tá? O zoom dele está com 4 Para você usar esse equipamento Você não precisa de luneta grande, não O certo é você ter uma luneta no máximo 7 Tá? De zoom aí É o suficiente Além de deixar o equipamento mais leve Além do equipamento ficar mais leve É, fica mais fácil Ah lá, chegou lá, chegou lá, chegou lá Ah lá Acho que vai dar para filmar ele Olha ele lá Olha ele lá Já era o tucano Tu Foi esse tucano Bom Consideração minha aqui O equipamento é fácil de instalar Fácil de instalar mesmo Não precisa de uma luneta grande Pode ser uma luneta 2x6x32 Vai te resolver Vai deixar mais leve Vai ficar melhor de você fazer os ajustes Com muito zoom Funciona Só que entra muita luz E a câmera explode O filmador explode Com uma tela LSTD bem pequenininha Fica até difícil para você fazer essa regulagem E se eu estou fazendo a regulagem de dia Imagina isso de noite É bem complicado, tá? Então é um equipamento que você instala Fácil de instalar Não precisa de uma luneta grande Pode ser uma luneta pequena Eu tenho uma luneta pequena Vou colocar uma luneta pequena No próximo vídeo vou fazer o ajuste Mesma coisa aqui Vou mostrar aqui para vocês agora Onde está o tucano lá E Vou dar um pause aqui Pause não, vou desligar mesmo, tá? Desliguei Vamos ver o tucano lá Não, pode passar Lá, ó Lá naquela árvore lá Olha lá Dá uns Uns sem método aqui lá Por aí, né? Bom, pessoal O vídeo de hoje é esse daí Vamos fazer o ajuste Olha lá, ó Então, fácil de instalar Pode ver que a melhor imagem Ficou com 4 Ficou com 4 de zoom Eita, não foca aí, trem Vamos lá 4 de zoom Para lá Que ficou com 100 metros Mais ou menos 100 jardins Tá bom? É isso aí, pessoal Muito obrigado E até a próxima Olha que máquina Fica Caçadora Ela fica show de bola Olha como é fácil De instalar esse paio Fica bem confortável Show, né? Ficou com 4